Esse é o canal, aqui é funk, o Pianão Comédia É o GM, no beat, emplacado, mas hoje Hoje é sabadão, previsão de 40 graus Eu de chinelão, sem camisa, engole no purudo Largadão de cordão, que vale uns reais Vida rica, jeito de vagabundo Pois é, faz ser porque eu não uso boné De cabelo cortado fica mais chavoso Com seleta fina do bigode grosso Corpo lacrado, mais bichado que os muros da rua Sempre guardado pela proteção do céu Azul, igual a lente da minha lupa Combina com o disfarce que eu fiz lá no Manuel Que eu tô na régua, dentro da meca Cê tinha que ver, o degradê, do malandre de SP Hoje paulista, dia de festa E o cartão preço, bato na testa De quem paga pra ver Lembro dos truta, de mil e duca, as irmão de rua Quem pagou pra ver Que o solo é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta, hoje é sabadão Previsão de 40 graus Eu de chinelão, sem camisa e um gole no purudo Largadão de cordão, que vale uns reais Vida rica, jeito de vagabundo Pois é, faz ser porque eu não uso boné De cabelo cortado fica mais chavoso Com seleta fina do bigode grosso Corpo lacrado, mais bichado que os muros da rua Sempre guardado pela proteção do céu Azul, igual a lente da minha lupa Combina com o disfarce que eu fiz lá no Manuel Que eu tô na régua, dentro da meca Cê tinha que ver, o degradê, do malandre de SP Sou de paulista, dia de festa E o cartão preto, bato na testa De quem paga pra ver Lembro dos truta, de mil e duca, as irmão de rua Quem pagou pra ver Que o solo é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta, olha nóis, aê Lembro dos truta, de mil e duca, as irmão de rua Quem pagou pra ver Que o solo é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta, olha nóis, aê Emplacado mais um Diretamente é Restante Love Facts Esse é o canal AQF Fã De Anão Comédia